Olá, hoje eu vou dar continuidade no nosso projeto de mini álbum. Nós já trabalhamos com diversos programas diferentes, já trabalhamos com papel para fazer a capinha do mini álbum manual. E agora eu vou fazer um layout para compor o miolinho desse nosso mini álbum. Para quem está acompanhando o projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar e ver qual forma você vai criar o seu mini álbum. Então, o miolinho, que são as partes internas do mini álbum, eu vou fazer aqui no Photoshop, seguindo o estilo que eu gosto muito de trabalhar, que é o Scrapbooking digital. Para trabalhar nesse projeto aqui, eu escolhi o meu kit foto instantânea. Deixa eu abrir o preview para vocês verem. Eu fiz esse kit já tem algum tempo, foi em 2012. Ele está à venda lá na minha loja, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do kit na loja. Esse kit é composto por vários elementos para fazer a composição do layout e alguns papéis, algumas padronagens de papéis. Eu tenho aqui algum papel craft, papelzinho com alguns detalhezinhos bem bacana para a gente trabalhar no layout. Então, aqui tem as padronagens de estampas para a gente fazer um composê bem bacana no nosso mini álbum. Nesse projeto, nesse vídeo de hoje em especial, eu vou trabalhar somente um layout, mas na composição do seu mini álbum, você pode fazer quantas páginas você desejar. Tá joia? Então, estou aqui no Photoshop, eu vou abrir um novo documento. Como lá nós trabalhamos sempre com mini álbum, com um tamanho 10 por 10 centímetros, eu vou trabalhar com o meu layout também nesse mesmo tamanho, 10 por 10 centímetros, 300 dpi de resolução e pixels por íntios. E vou dar um OK. Vou tirar essa guiazinha aqui e vou vir e escolher a padronagem e o papel que eu quero trabalhar. Nesse daqui em especial, eu quero trabalhar nesse layout. Deixa eu abrir um pouquinho maior. Eu quero trabalhar algo bem simples, um papel bem simples e bem basiquinho para eu poder mostrar para vocês a forma de criação de layout. Então, eu vou abrir esse papel. Deixa eu ver. Quero esse daqui. Eu vou clicar no papel que eu quero trabalhar. Vou clicar na opção Abrir com Photoshop. Ele vai abrir para mim esse papel, essa padronagem de estampas lá no Photoshop. Alguns dos papéis do kit, eu trabalho com textura, outros não. Então, esse tem uma texturinha no papel. Como se fosse um papel reciclado. Bom, então, eu abri já o papel aqui no Photoshop. Eu vou vir com as teclas Ctrl A. para selecionar. Ctrl C para copiar. Para copiar. Vou vir aqui na aba que eu criei aquele documento, aquele novo documento 10 por 10 centímetros. E vou dar um Ctrl V. Ele colou aqui para mim. Eu vou dar um Ctrl menos para diminuir um pouquinho a visualização dessa tela. Ele criou aqui para mim, ele colou aqui para mim o papel em cima daquele layout que nós abrimos aqui. Aqui é um documento que nós abrimos no Photoshop. Se eu quiser que essa estampa fique assim, com os quadrados grandes, o tamanho original do papel, eu posso deixar aqui. Mas, se eu quero que ele fique um pouquinho menor, eu vou dar um Ctrl T para selecionar o papel. Eu vou vir com as teclas Shift Alt e o botãozinho do mouse, o clique do mouse e diminuir proporcionalmente o tamanho desse papel para o tamanho que eu quero. Ele vai transformar esse papel para mim. Eu vou acertar aqui onde eu quero que fique. E eu já tenho a base do meu layout que eu quero trabalhar. Aqui, no caso, eu vou trabalhar nesse tamanho pequenininho aqui, mas depois dá para a gente cortar esse layout e alguns detalhes lá no estúdio, usando a nossa Silhouette, para dar um efeito 3D. Eu vou abrir esse carimbinho, abrir com Photoshop. Ele é como se fosse um carimbinho de datas. Eu vou colar aqui, dou um Ctrl V, Ctrl T para selecionar o elemento na layer que eu estou. Vou vir com as teclas Shift Alt e o clique do mouse e diminuir proporcionalmente. Então, eu vou deixar esse carimbinho aqui. Abaixar aqui. Vou lá nos meus elementos novamente do kit. Vou selecionar o que eu quero. Eu quero aqui agora... Deixa eu ver. Eu quero este daqui. Abrir com... Ctrl A, Ctrl C. Eu já posso fechar. E vou vir no meu layout e dar um Ctrl V. Vou deixar grande mesmo. Aqui, nesse elemento que eu acabei de copiar, eu quero aproveitar esse coraçãozinho aqui e recortar ele para eu fazer aqui na data do meu layout, no mês do meu layout. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o laço, com a ferramentinha laço, e vou clicando e selecionando em volta do elemento que eu quero copiar, que no caso é o coração. Ele selecionado, eu vou voltar aqui o meu mouse na setinha. Eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou arrastar ele aqui em cima para indicar que é dezembro. Só mover um pouquinho para cá. Que é dezembro, que foi tirada a minha foto. Sempre quando nós vamos trabalhar com layout no Photoshop, é a mesma coisa de trabalhar com os layouts de scrapbooking artesanal. Nós sempre procuramos colocar títulos, textos e a foto. Mas, fica assim, a seu critério, colocar títulos e textos no seu layout. Você pode fazer um layout todo clean, só com elementos e com a foto. Mas, assim, a foto é imprescindível. Você tem que usar a foto nos layouts. Eu vou colocar aqui... Deixa eu já colocar a frame para mostrar como eu coloco a fotinha. Então, eu vou abrir essa frame aqui. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Um Ctrl C. Posso fechar essa aba. Ctrl V. Ela colou aqui para mim. Eu dei um Ctrl T para selecionar o elemento. As teclas Shift Alt para diminuir proporcionalmente. Mais o clique do mouse. Ela vai diminuir aqui para mim. Como aqui para mim, a minha frame está no mesmo papel do meu... Do minha padronagem do fundo, no meu papel de scrap do fundo. Eu posso tirar a seleção para eu poder trabalhar com ele aqui. Aqui, eu posso dar dois cliques nessa layer que está a frame. E colocar uma sombra. Eu gosto muito... Deixa eu aumentar a visualização aqui para vocês. Eu gosto muito de sombra mais, assim, sutil. Então, eu vou aumentar aqui para 13, diminuir a opacidade e tirar ela um pouquinho aqui no tamanho. Bem fraquinha. Vou salvar essa sombra aqui para depois eu usar em todo o projeto. É assim. O layout tem detalhes que nós precisamos nos atentar para ficar depois bem bacana a composição final. Então, eu vou salvar essa sombrinha aqui para eu usar em todo o projeto a mesma sombra. Aqui, esse I Love, que eu colei, eu quero inverter ele. Eu vou selecionar, Ctrl T e clique com o botão direito do mouse. Eu vou em 90 graus aqui. Vou colocar aqui, que eu acho que vai ficar legal. E vou abrir e colocar outros elementos para fazer a composição desse meu layout. Vou abrir essa tagzinha aqui. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Um Ctrl C para copiar. E vou vir no meu layout um Ctrl V. Vou diminuir proporcionalmente usando as teclas Shift e Alt. Diminuir ele aqui. Lembrando que eu posso sempre diminuir, nunca aumentar. Então, aqui eu vou colocar aquela sombra que eu tinha salvo. Deixar aqui, nesse cantinho. Vou escolher algum outro elemento que eu queira colocar. Eu vou colocar este detalhezinho, essa tagzinha aqui. Ctrl A, Ctrl C. E vou vir na layer, onde eu quero colar e colar. Ctrl T, Ctrl T, Shift Alt. E esse é todo o processo. Colando, copiando e fazendo a composição do layout da forma que você gosta. Vou colocar essa. Essa é o state digital. Ctrl T, Shift Alt, clique do mouse. Eu vou diminuir aqui. Girar aqui um pouquinho. Então, aqui eu já vou colocar o meu papel embaixo. Não ficou muito bacana com esse papel aqui, não. Eu vou trocar. Vou escolher um outro papel. Deixa eu colocar esse riscadinho. Porque eu quero que dá destaque no carimbinho. Ctrl A, Ctrl C. Vou lá no meu layout, na layer do papel. Vou trocar o papel aqui. Acho que eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse. Eu vou diminuir um pouquinho. Ctrl T. E aqui, diminuir. Bom, layout é basicamente isso. E aí, colocando os elementos, conforme o projeto que você quer fazer aí. Então, eu vou escolher uma foto. Deixa eu ver. Vou abrir essa foto aqui. Eu vou vir com a ferramentinha crop. Eu só quero usar essa parte aqui da foto. Vou dar um Ctrl A para selecionar a foto. Um Ctrl C. E vou vir lá embaixo daquela layer, da frame. Eu vou clicar com o Ctrl em cima do elemento. Ele muda. Eu vou vir aqui na frame e vou colar. A foto é gigante. Então, eu vou vir selecionar a Ctrl T. As teclas Shift Alt e diminuir proporcionalmente. E colocar a foto aqui. Então, a foto está aqui. A layer da frame está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou transferir essa foto para baixo da frame. E vou vir aqui na layer da frame. Com a varinha mágica. Selecionar essa parte aqui de dentro dela. Vou clicar na opção Select. Modifique. Expandir. E expandir em três. Vou voltar para a layer de baixo. Na layer da foto. E dar um Ctrl J. Vou vir na layer. Que era a foto que nós colamos. Vou excluir. Clicando aqui no lixinho. E ficou minha foto aqui. Estou achando que está bem pobre. Mas eu vou colocar algum outro elemento. Ficou muito simples. Eu gosto de layout com bastante... Com bastante tralhe. Bastante elemento. Vou colocar esse coraçãozinho lá. Vou colocar uma flor também. Ctrl A. Ctrl C. Aqui eu posso fechar. Ctrl V. Diminuir. Gente. O básico é isso. Vai de você aí. Trabalhar. Com os elementos e com o kit. Coordenando aí com o seu layout. Aqui nessa tagzinha. Deixa eu ver se eu coloquei sombra nela. Coloquei. Eu vou colocar aqui. Vou clicar na opçãozinha da ferramentinha de texto. E vou escrever algo. Um pouco. Deixa eu alterar a cor aqui. Porque está branco. Vou deixar preto. E vou trocar a fonte. Eu quero colocar uma fonte. E diminuir o tamanho um pouquinho. Deixa eu ver qual cor aqui. Qual cor não. Qual a fonte que eu quero. Pronto. Agora aqui eu vou salvar. Salvar na minha área de trabalho mesmo. Salvei na minha área de trabalho. Aqui eu posso dar um Ctrl Shift E para ele agrupar tudo. Um Ctrl A para selecionar. Um Ctrl C. E vim organizar ele. Daquela forma que eu já expliquei em outro vídeo. Para fazer o... Para fazer a impressão aí. Então, eu vou colocar aqui o A4. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link de como fazer. Organizar em tamanho A4. Para fazer a impressão. Então, aqui eu vou fazer rapidinho. Só para mim salvar. Para depois eu poder fazer a impressão. Eu vou fazer a impressão e o corte usando a minha silhuete. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Um layout rapidinho. Super simples. Fácil de fazer. Para o nosso miolinho do projeto do mini álbum. Então, aqui eu vou fazer outros layouts para compor o mini álbum. E depois eu posto lá no meu face para vocês verem. O vídeo ficou comprido. Mas foi feito assim com muito carinho. Para ajudar quem está afim de aprender a fazer layout. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Compartilhem com os amigos. Beijocas. 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 Beijocas.